Cinco, quatro, três, dois, um. No relógio, o ponteiro dos segundos é o que se move mais rápido. 60 segundos formam um minuto e no relógio o ponteiro dos minutos é sempre o maior. A cada 60 minutos, uma hora se passa e o ponteiro das horas é sempre o menor. Pandorga, de segunda a sexta, três e meia da tarde. A segunda a sexta, três e meia da tarde.